O intolerante é o Bolsonaro, né? Vocês já repararam? Primeiro começou com Queiroz E era todo dia Queiroz, Queiroz, Queiroz e Flávio Depois outro assunto que eu já até me esqueci Agora essa porra da Amazônia foi descoberta esse ano Descobriram que a porra da Amazônia tá pegando fogo Porque o Bolsonaro é um cara tão pirocudo Que a Amazônia era cabaço, era virgem Era virgem Aí o Bolsonaro pegou a piroca de elefante Foi lá na Amazônia e descavaçou a Amazônia Agora a Amazônia tá lá pegando fogo E todo dia tem a porra da filha da puta da Rede Globo Pra encher a porra do saco Vocês não tem o que fazer Dilma passou o governo, não existia a Amazônia Passou o governo do Luro, não existia a Amazônia Passou o FHC, é puta que o pariu A Amazônia nunca existiu Agora que o Bolsonaro descobriu que a parte da Amazônia foi vendida Igual você vende uma casa pra ONGs internacionais Aí tá todo mundo puto Porque ele cortou a verba das ONGs Né? Aí a Amazônia é o pulmão do mundo O mundo inteiro tá revoltado E tá todo mundo puto Porque o Bolsonaro tá tacando fogo na Amazônia É culpa do Bolsonaro O Bolsonaro é tão foda Que ele manda no clima Tanto que esse ano é a pior queimada do século Rede Globo, William Bonner Me faz um favor Vai tomar no cu Vai te pra puta que te pariu Se você é meu amigo Você vai compartilhar esse vídeo Porque eu já tô de saco cheio, véio Eu já tô de saco queimada do século